Jesus te ama Jesus sempre fiel não falha jamais É maravilhoso e te ama demais Jesus te ama, ama Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Glória a Deus, bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia Pai do Senhor Família, pão da vida, Pai do Senhor Jesus Cristo Eu tenho para dizer para você hoje pastor Para todos nós nesse período Orar, confiar, espera no Senhor Confiando e crendo que o nosso Deus está no continente Nosso Deus está dando livramento, está aguardando Por amor a mim e a você Então ore, espere e confie Mas nós vamos falar hoje de arrependimento né Vamos falar de arrependimento porque irmãos Se tem uma coisa que Deus verdadeiramente ama É o arrependimento É assim, começa de tudo né É, nós temos a história de dois reis de Israel Um foi o primeiro e outro o segundo Que era Saul e posteriormente Davi Que nós temos exemplos completamente diferentes né Saúl ele era desobediente e não se arrependia Saúl tinha amor ao trono E Davi, além de se arrepender, tinha amor a Deus Como ele dizia que as costas Bramam pelas correntes de água Assim Senhor sou eu procurando a tua presença Aleluia E Davi quando errava ele se arrependia E no seu arrependimento ele pedia a Deus Para restituir a sua alegria A alegria da salvação E na história desses dois reis A gente vê exatamente o quanto Deus ama o coração Que se arrepende Porque o arrependimento é se sentir triste Por causa do pecado e decidir mudar Quem se arrepende rejeita o pecado E reconhece que precisa de Jesus para ser salvo O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado Convicção essa que o Espírito Santo nos dá E nos leva a mudança de vida Com a ajuda de Jesus Cristo O arrependimento além de vir do coração Ele é revelado em nossas vidas pelo Espírito Santo E quem se arrepende Tem uma atitude diferente É humilde Tenta fazer o que é correto para agradar a Deus O arrependimento é a condição essencial para a salvação Veja aqui Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo 19 Arrependam-se Pois e voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados Você vê que aqui Aleluia O apóstolo Pedro estava dizendo Arrependam-se Volte-se para Deus E os seus pecados serão o que? Aleluia Cancelados Aquilo que é cancelado deixa de existir Verdade Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 5 versículos 31 e 32 Jesus lhe respondeu Não são os que tem saúde e que precisam de médico Mas sim os doentes Eu não vim chamar justo Mas pecadores ao arrependimento Aqui Jesus estava na casa de Mateus Que era o Levi Um cobrador de impostos E eles estavam censurando Jesus por estar ali E Jesus estava dizendo Esse aqui precisa de mim Porque ele é pecador Lucas 15, 10 Eu digo que da mesma forma Eu digo que da mesma forma A alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrependa É por isso que quando nós oramos pelas vidas que aceitam Jesus Nós oramos agradecendo a Deus pela festa que há no céu Verdade Exatamente isso A alegria dos anjos Porque alguém aceitou Jesus para mudar de vida Vamos ver aqui amor Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31 No passado Deus não levou em conta essas ignorâncias Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça Por meio do homem que se designou E deu provas disso a todos Ressuscitando dentre os mortos A ressurreição de Jesus Cristo Ela é um exemplo para todos nós que somos crente Que exemplo é esse? Exemplo que Deus ressuscita Quando você aceita Jesus Você morre para o pecado E ressuscita Para ser uma nova criatura na presença de Deus em Cristo Jesus Lucas 13, 3 Eu digo que não Mas se não se arrependerem E todos vocês também perecerão Ou seja, sem arrependimento Perecerão, morrerão Livro do profeta Ezequiel Capítulo 18 Versículos 30, 31 e 32 Portanto, ó nação de Israel Eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos Palavra do soberano Senhor Arrependam-se Desvie-se de todos os seus males Para que o pecado não cause a queda de vocês Livre-se de todos os males que vocês cometeram E busquem um coração novo Na morte do pecador Mas o segredo Quando nós erramos Porque a Bíblia diz em 1 João 1, 8 Que se dissermos que não temos pecado Já pecamos porque mentimos Então qual é o segredo? Está em 1 João 1, 9 Lemos Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a justiça Então o certo é reconhecer Conhecer, Senhor, eu errei Me perdoe, Pai Tenha misericórdia de mim Aquela oração de Davi Tenha misericórdia de mim Não me tire a alegria da salvação Não se distancie de mim Não me deixe só Olha aqui Davi orando no Salmo 51 Versículos de 1 a 4 Tenha misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me Purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço As minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti pequei E fiz o que te reprovas De modo que justo é a tua sentença E tens razão em condená-me Aqui Davi reconhece Que Deus é justo o juiz Mas ele perde perdão Dizendo, Senhor, se o Senhor me castigar Está certo, o Senhor é justo Eu não tenho o que questionar Ele se coloca à disposição E neste mesmo Salmo 51 Ele vai dizer assim Tire tudo de mim Menos a tua presença Menos a tua presença E o teu Santo Espírito Aleluia É o que Deus quer de cada um de nós Que somos crente É um arrependimento E clamando Deus Eu não posso viver sem o Senhor Sou falho Sou pequenininho Mas preciso do teu perdão Então o Senhor me perdoa Perdoa minhas fraquezas Perdoa minhas falhas Estende a tua mão Soberana, poderosa e misericordiosa Sobre a minha vida E guarda-me Davi neste Salmo Ele diz assim Devolve-me a alegria da salvação Aleluia Por quê? Porque ele estava pecando Com Bate-seba E ele tinha perdido A certeza da salvação Que era a alegria Que ele tinha Era de ter a salvação Como certa Mas agora ele estava dizendo Me devolve Deus Me perdoe Me devolve esta alegria Aleluia Atos dos Apóstolos Capítulo 26 Versículo 20 Preguei em primeiro lugar Os que estavam em Damasco Depois aos que estavam em Jerusalém E em toda a Judéia E também aos gentios Dizendo que se arrependessem E se voltassem para Deus Praticando obras Que mostrassem o seu arrependimento Obras que mostrassem o seu arrependimento Olha que palavra tremenda essa Olha aqui Mateus 3,8 Diz Deem frutos que mostrem o arrependimento O arrependimento Quer dizer Nos teus frutos Nas tuas maneiras de agir As atitudes Mostra que você se arrependeu Uma pessoa muito bruta Muito ignorante Ela vai mostrar o arrependimento Dizendo para as pessoas Que está arrependida Ficando triste Com ela mesma E pedindo perdão A melhor maneira de você Mostrar o fruto É pedir perdão É mostrar que O arrependimento Ele vem quando você Pede perdão E a pessoa A quem você feriu A quem você magoou Entende que você Foi transformado Pelo Espírito Santo Por isso agora Está pedindo perdão Olha 2 Coríntios 7,9,10 Agora porém me alegro Não porque vocês Foram entristecidos Mas porque a tristeza Os levou ao arrependimento Pois vocês se entristeceram Como Deus desejava E de forma alguma Foram prejudicados Por nossa causa A tristeza segundo Deus Não produz remorso Mas sim Um arrependimento Que leva a salvação E a tristeza segundo o mundo Produz morte Aleluia Real tristeza E arrependimento Pedindo perdão a Deus Olha aqui que versículo Mais lindo 2 Coríntios 7,14 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar Se humilhar Buscar a minha face E se afastar dos meus Dos seus maus caminhos Dos céus E ouvirei E perdoarei O seu pecado E curarei a sua terra Aleluia Você veja que Deus Está dizendo Que cura Quando há arrependimento Quando há uma busca Quando as pessoas Se arrependem Busca a Deus Em oração Em arrependimento Segundo a Pedro Capítulo 3 Versículo 9 O Senhor não demora Em cumprir a sua promessa Como julga alguns Ao contrário Ele é paciente Com vocês Não querendo Que ninguém pereça Mas que todos Cheguem ao arrependimento Simplificando Deus está dizendo assim Eu sou longânimo Eu espero Arrependimento Para que vocês Não percam a salvação Ele está dizendo assim Eu poderia acabar Tudo agora Mas eu aguardo Para que vocês Se arrependam E peçam perdão Aleluia Apocalipse Capítulo 3 Versículo 19 Repreendo Repreendo e disciplino Aqueles que eu amo Por isso Seja diligente E arrependam-se Você vê Deus Dizendo Eu repreendo E disciplino A quem eu amo Aleluia Mateus Capítulo 3 Versículo 2 Ele dizia Arrependam-se Pois o reino dos céus Está próximo Era Jesus Falando Arrependam-se Aleluia Deus está voltando Marcos 1 15 O tempo é chegado Dizia ele O reino de Deus Está próximo Arrependam-se Creiam Nas boas novas Boas novas Nos evangelhos E Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Aproxime-se de Deus E ele se aproximará De vocês Pecadores Limpe as mãos E vocês que têm A mente dividida Purifiquem o coração O que é uma mente dividida Irmãos Uma mente dividida É uma mente Que pensa no mundo Pensa em Deus Mas pensa no mundo É aquele crente Que ele é um crente Que não tem estabilidade Ele é um crente vacilante Ora ele está com Deus E ora não está Por exemplo Nesse carnaval agora Tem muita gente Que vai deixar de caminhar Com Deus Para caminhar com o diabo Vai ou não vai? Vai sim Todo ano tem isso Crentes que passaram O ano todo na igreja Aí entra esse novo ano Entra essa festa maldita Pois ele larga a igreja Larga a comunhão Com os santos E vai para as mãos Do diabo E o pior Muitos deles Morrem na mão De Satanás E o que é que acontece Pastor? Perda a salvação Morreu na mão Do inimigo Está condenado Infelizmente É uma verdade É uma verdade E nós vamos orar Vamos orar E pedir a Deus Pelos filhos Das irmãs Dos irmãos Aqueles que tem Seus familiares Especialmente Aqueles que tem Familiares afastados Da palavra Pessoas que estão Caminhando As vezes no mundo Do vício Da bebida Das drogas Da promiscuidade Sexual Muitos estão Caminhando Por caminhos Tortuosos E seus pais Sofrem O medo De uma mãe De um pai É que seu filho Perca a salvação Aleluia Sua filha Perca a salvação Por quê? Porque está caminhando Fora da presença De Deus E a nossa oração É para pedir a Deus Por estas famílias Pedir a Deus Que guarde Estas famílias Nesse período Tão terrível É para dizer Pai Santo Deus amado Ah Pai Nós pensamos Na tua palavra E uma esperança É gerada Em nossos corações Na tua palavra O Senhor diz Aceita o Senhor Jesus Salva-te Em tua casa Por isso Deus Que teus filhos E filhas Estão na tua presença Aleluia Por acreditar Deus Que o Senhor Alcançará Os nossos queridos Irmãos e irmãs Os nossos entes Queridos Que caminham Fora da tua presença Deus É a tua misericórdia Pai É o teu amor Sim Deus E nós estamos aqui Para pedir Exatamente isso Pai Tenha misericórdia Deus Senhor Por amor Aos teus servos E servas Guarda Seus familiares Livra De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Livra Paisinho Livra Senhor Do homem Homem sanguinolento Dos maus Intencionados Daqueles que vão Para essa festa Deus Já pensando Em fazer o mal É Pai Alguns irão Senhor Já pensando Deus Em transmitir doenças Que não tem cura Como a AIDS Ou outras doenças Mais Deus Tuas filhas Teus filhos Vão estar em casa Na tua presença Em oração Pedindo Pai querido Deus amado Guarda Meu sangue Senhor Guarda Meus filhos Protege O Senhor No meio De toda Essa devassidão De pecados Pai Nós sabemos Pai Que o Senhor Tenha um poder Para guardar Para proteger Para resguardar Para trazer Para tua presença Mas Pai Nós esperamos A tua misericórdia Sobre a vida Dos nossos Entes queridos Sobre a vida Daqueles Pai Que estarão Unicamente Pensando Em se divertir E não se lembrando Que o Senhor Virá Como um juiz Para julgar Todos Pelas suas Práticas Deus Tenha misericórdia Das famílias Dos crentes Das famílias Das tuas servas Dos teus servos Tenha misericórdia Papaizinho Alcança Com teu amor E com a tua misericórdia Todos Que estão fora Da tua presença Determina Deus Aos teus anjos Que guarde Teus filhos E filhas Guarde as famílias Daqueles Que te servem Com amor Daqueles Meu pai Que procuram A tua presença Para aclamar Por misericórdia Sim Meu papaizinho Querido Meu Deus Amado Nós estamos Aqui pedindo Deus Senhor Tu tens O poder Para impedir O mal Muitos Não irão Nessa festa Senhor Muitos Vão sair Dizendo que vão E vão voltar Porque o Senhor Vai fazer Retroceder O Senhor Vai tocar No coração O Senhor O Senhor Vai colocar Temor No coração O Senhor Vai colocar Medo Pavor Senhor E vão voltar Deus Porque nós Como teus servos E servas Nós sabemos Deus Que só acontece Aquilo que o Senhor Determina Se não for Se não for determinado Pelo Senhor Não acontece É por isso Que nós estamos Aqui Para dizer Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós esperamos A mudança De vida Esperamos O retroceder Esperamos A volta Aos teus pés Toma conta Dos nossos Senhor Onde houver Uma gota Do nosso sangue Te pertence É teu Vai buscar Meu Pai Traz de qualquer Jeito Deus Nós estamos Aqui Pai Pedindo Em nome De Jesus Que o Senhor Haja E traga De qualquer Jeito Aquele Senhor Que vão estar Caminhando Fora da tua Presença Para que não Morram Fora da tua Presença Tu tens O poder Para fazer Então nós Estamos aqui Pedindo Faz Senhor Em nome De Jesus Pedimos Também Deus A sua Benção Para os Desimistas Para os Ofertantes Desta obra Para teus Filhos e Filhas Senhor Que tem Votos E propósitos Com a Casa do Pai Com a Igreja Pão da Vida Abençoa Paisinho Enche Paisinho Da tua Presença Senhor Abençoa os Que tem Vontade De ajudar Esta obra Os que Oram Por esta Obra Os que Reconhecem Meu Deus Que esta Obra É uma Obra Que nasceu No teu Coração É uma Obra Deus Que tem A tua Direção É uma Obra Meu Pai Que vive Na tua Presença Senhor Dirigido Senhor Pelo teu Santo Espírito Assim É a tua Igreja É por isso Que nós Pedimos Em nome De Jesus Abençoa Todos Hoje E sempre Em nome De Jesus Aleluia Amém Jesus Beijo No coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas Queridas Amadas Inscreva-se No canal Dê o seu like Compartilhe Com o maior Número de pessoas Possíveis Deus abençoe Em nome De Jesus Até daqui a pouco Fica na paz Tchau 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 Tchau